E voltamos com esse programa que está sempre na moda, tipo pochete. É. Nunca saiu de moda? Nunca saiu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu inventei um bordão também agora. O quê? Opa. Ih, tá brincando esse aqui, irmão? O que foi, caralho? O que foi, caralho? Estão ventando também. É? Agora, sabe o que eu acho divertido? Agora que eu vi. Me chamaram de macaquinho do Aladdin, mas quem vinha de Aladdin foi o Thiago, não é isso? Olha ali. Olha aí. Ó, pensei nessa sozinho agora, sozinho. Pensei nessa agora, falei, é isso. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê que eu sei que eu sou Aladdin? Acabaram de puxar meu tapete. Gente, pra começar esse blog, eu pergunto, vocês sabem o que são pequenos prazeres? É tipo um bordel onde os michês são tudo japonês. São pequenos prazeres. Entendeu? Ah, cara. A gente... Arrumou treta com o Japão agora. Você sabe que a piada é... Paraguai, Japão. É, mas o Paraguai tá do lado, entendeu? Só que os japões são violentos, né? Aí, o... É engraçado, você sabe que a piada é ruim? Quando da plateia você não ouve risada, você ouve um barulho muito parecido com um pneu esvaziando. Que é um... Ah, os pequenos prazeres, eu quero saber pequenos prazeres que vocês têm na vida. É, tipo, vou dar um exemplo pra não ser ruim. Lá em Goiás, pequenos prazeres. Eu adoro, é muito comum lá em Goiás, picolé de fruta com um nome esquisito. É muito comum. Araticum, Buriti, Cagaita. Esses nomes. Cagaita. Juro? É verdade, são frutas. Cagaita? As frutas do cerrado, eu juro pra vocês. Vou tomar um cagaita, dá uma cagueta. É verdade. As frutas do cerrado, tem tudo nome esquisito. Parece que quem deu o nome na fruta do cerrado é a baby do Brasil, porque os nomes, tudo cagado. Sabe o pequeno prazer da vida? Esse é real, de vez em quando acontece? É quando você tá bem triste, um monte de coisa, tá sem dinheiro. Aí você tá saindo de casa, só pode dar uma volta pra dar uma sábado de parecido. Você mete a mão no bolso, sente o negócio, puxa, uma nota de 50. Puta, aqui, irmão. Pequenos? É porque... Isso é um prazer gigantesco. Pequeno é quando você acha moeda. Entendeu? Sabe o que é bom também? Pô, sua carreira tá boa pra caramba, hein, bicho? Já tô estrelinha pra caralho, né? Você tá estrela, hein, mano? Perder a carteira e achar é muito bom também. É uma delícia. Você pega, puta que pariu, meu Deus, achei, 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 caralho. É um prazer. Aí o cara já fala, vamos gastar o dinheiro que tá dentro, eu no dia, vamos gastar. É só alegria. E é muito bom esse movimento. Você viu que todo mundo vira Michael Jackson, a hora que perde a carteira, começa assim um... É um batuque balçal, né? A pessoa tá vendo a rua, sempre parece que recebeu uma entidade que ela fica... Pequenos prazeres, Tiago. Ejaculação precoce. Caraca, que horrível. Pequeno prazer, é um pequeno prazer. Eu achei ótimo. Pequeno prazeres, Rodrigo. Ah, eu gosto sempre de tomar uma... Eu gostava sempre de tomar uma cervejinha quando eu tô estressado. Ah, tem um pequeno prazer, tem uma avenida lá no Recife, a Gama e Noma Galinhas, que ela é completamente travada sempre. Eu gosto de passar lá de madrugada, que eu gosto de ver que a gente pode se movimentar lá. Eu passando, eu falo, olha só, é possível, gente. Mas o pequeno prazer sempre, pra mim, foi sempre tomar uma cerveja. Eu gosto de tomar, tô estressado de cerveja. Aí eu comecei a engordar muito, por causa disso. Aí agora eu quero beber só no final de semana. Eu disse, preciso ir atrás de outra coisa pra me relaxar. Aí descobri que tem uma parada chamada Aidosa, que é umas drogas que você escuta e não consome. Você só escuta e bate o efeito. Pelo Spotify. Disse, então eu vou cheirar cocaína. Sempre tive vontade. Aí, disse, porra, pelo Spotify, amanhã não vai nem ficar com raiva. Cheirei cocaína, mas foi pelo 4G, então tá tranquilo. Aí eu disse, beleza. Me preparei no meu quarto, baixei a luz, disse, vou tirar a camisa, que eu acho que pra cheirar cocaína tem que estar sem camisa. Aí, fone de ouvido aqui, botei, deitei na cama, dei play e começou. Eu disse, a cocaína entrando, vamos deixar. Deu 7 minutos, dormi. Aí eu olhei, parece que eu cliquei no draminha. Aí, às vezes, a gente erra. Ótimo. Ficando prazeres, cara. Isso existe, viu? Existe, aí doza. Tá no frio do Rio Grande do Sul, aquele frio geladão, nariz entupido, aí ele fica desentupido. Sabe? Quando o nariz volta. Ah, é muito bom. Ah, é verdade. Você tá todo fodido, assim. E tu fica com o nariz, assim, que é um... Tudo preso, cara. Ah, já usou Sorine, maluco. Já usei Diabo Verde, tá ligado? Você quer falar de Sorine? Cara, lá e tá com ele, assim, aqui dentro. Parece que tem um... Parece que é o dia inteiro, aquela sensação, parece o Diguinho Coruja tá sentado na tua cara, sabe? Nossa senhora, mano. É um horror, é um horror. Você falou dos pequenos prazeres? Já com essa prepaça. Você quer ver um pequeno prazer que eu tenho? É saber que toda família em Goiás tem um músico. É um pequeno prazer. É mesmo? É, toda família lá tem isso, que toda casa você vai, tem alguém que toca um violão, entendeu? É sempre dois irmãos, né? Aí tem sempre um negócio... É bacana. Lá, lá, o nenenzinho nasce, o médico dá um tapa, o neném fala... É bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. E eu imagino que eu tenho uma banda de rock, ninguém nem entende isso na minha família, entendeu? Minha tia acha que eu mato o bode pra fazer ritual, sabe essas coisas? Pequenos prazeres. Pequenos prazeres da vida? Da vida. Pequenos prazeres da vida, você que é de Taboão da Serra, você que é de lá, vai entender muito bem o que eu tô falando, que é um grande prazer da vida, é quando chega a multa do seu carro na tua casa, sendo que você tá com o carro parado tem seis meses. Os caras da Taboão da Serra, teve uma época que foi a máfia da multa, ou seja, você ficava parado e do nada chegava a multa na tua casa, ou seja, você não tava fazendo nada e tava perdendo dinheiro, fazendo nada e perdendo dinheiro, fazendo nada e perdendo dinheiro, fazendo nada e perdendo dinheiro. Entendi, entendi na primeira já. Mas vai. Foi a mesma sensação que foi levar a minha família pra Disney. Eu já tinha ido, então eu não tava fazendo nada e perdendo muito dinheiro. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comet Central no YouTube e seguir o Comet Central no Instagram, Facebook e Twitter, arroba Comet Central BR.